Ter acesso a bons serviços e qualidade de vida. É isso que conta. E tudo acontece quando os gestores são capacitados e orientados para ter os melhores resultados. Os recursos são bem aplicados e fiscalizados para garantir o melhor resultado para a população. Esse é o papel do Tribunal de Contas. Estar lado a lado com a administração pública e com você. Acesse os canais e acompanhe esse trabalho de perto. Sua participação é fundamental. É isso que conta. Tribunal de Contas de Mato Grosso.